Agora, legalmente, porque fazer doações legais para candidato, pode, ué, não tem problema. Legalmente, você chegou a fazer alguma doação para a campanha? Olha, muito importante. Primeiro turno eu ofereci, liguei para o Bolsonaro, Bolsonaro, você está precisando de dinheiro? A gente faz vários grupos de empresários e dizem num desses grupos que você está sem dinheiro, precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro nenhum. Eu vou fazer essa minha campanha de primeiro turno com 700 mil reais. Não preciso de um centavo. Mas antes eu tinha oferecido o meu avião para ele, para buscá-lo, porque em janeiro, quando eu falei que eu ia ser um ativista político, e todo mundo achava que eu ia ser candidato a governador, candidato a presidente, ia ser vice-presidente, ele me ligou, o Bolsonaro, e disse, Luciano, por que você não é governador, por que você não é candidato a governador, a senador? Eu disse, Bolsonaro, a gente não se conhece, mas eu gostaria de conhecê-lo. Ou eu vou para lá ou você vem para cá. Não quer que eu mande o meu avião para te buscar? Ele disse, Luciano, eu não ando com avião de empresário nenhum. Nenhum. Então, a única forma de eu ir para o Rio de Janeiro. Ok, ele só andava de avião de linha, ia demorar para vir para cá, eu fui para lá e fui conhecê-lo. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado com o que vi. Uma pessoa humilde, simples, não andando com o avião dos outros, porque tem gente que andou de avião para cacete dos outros, não é verdade? Eu andei com o seu helicóptero um dia, se você sabe disso, me desculpe. E dinheiro, dinheiro não é? Foi feito, eu acho que para presidente da república, deve ter sido, ou é, a campanha mais barata da história do Brasil. Sim. E aí, no segundo turno também, liguei para ele, pois é, agora vai ter que fazer alguma coisa de merchandising e tal, de propaganda, de VT e tal. Você precisa de dinheiro? Se você não precisa de dinheiro nenhum, vai ser outro novo, uma campanha baratíssima. Não precisa de dinheiro. Nem legalmente você... Aí eu disse, tá, mas eu não posso ajudar um pouquinho para dizer que eu ajudei na tua campanha? Se quiser mandar aquele valor de 1.064 ali, que tem por dia, pode ajudar alguma coisa, né? Pode mandar ali alguma coisinha. Eu vou dizer para você, consegui mandar uma burocracia danada, eu consegui mandar, eu acho que, 4 ou 5 vezes, né? Então, eu ajudei com o Bolsonaro 5 mil e poucos reais, né? E ainda esse dinheiro, ele vai doar, eu acho que, para um hospital, coisa parecida que eu estava vendo, né? Sim. Porque ele gastou, no total, 2 milhões e 400, não é isso? Isso. Então, assim, ó, do fundo do meu coração, eu nunca vi, por isso que eu me empenhei, eu falei para ele assim, olha, eu vou botar as duas mãos no fogo, as duas, vou queimar as duas mesmo. Porque, eu acredito em você, eu nunca vi uma pessoa tão honesta, tão sincera, tão determinada, tão patriótica, igual esse Bolsonaro. É um bicho danado.